Eu acho que a Dominar vem pra brigar preço, pra entregar a moto melhor e pra crescer aqui no Brasil. Aí eu tenho que dar as porradas nela pra dizer assim, gente, chega direito, chega direito, para de fazer bagunça, chega direito. E aí tem um comentário que eu acabei esquecendo de colocar lá em cima de um inscrito, que ele botou assim, cara, não tem desculpa no negócio de gráfica, porque tem digital, você pode pegar lá o mesmo arquivo que mandou pra gráfica, porque que não disponibilizou no site, se nem tem site. Não tem site, pô. Aí vai dizer, ah, é um site lá na Índia, mas não é o site Brasil com S, tem Brasil com Z. Aqui não é Brasil com Z, aqui é Brasil com S, não tem .com.br. Ou se você digitar badjadebrasil.com.br, direciona lá pro site da Índia, beleza. Mas não tem isso, gente. Se você procurar agora no Google, badjade do Brasil, não tem, não tem. Então por que que não disponibilizou o manual digital? Você tem o manual, Ricardo? Chico, eu acho interessante toda a sua cobrança, acho que é válida realmente, porque faz parte do pacote, né? Mas sinceramente, cara, sinceramente, eu prefiro pagar 24.200 reais numa moto, receber o manual depois. Não tô preocupado com o site de português, eu posso entrar em qualquer site, eu tenho o Google Tradutor, eu leio. Não tô preocupado, sinceramente, Chico. Eu prefiro pagar 24.200 reais do que pagar 30, 35 mil reais só pra ter o manualzinho e poder ler o site. Futuramente, quando tiver o manual, tá ótimo. Futuramente, quando tiver o site, tá ótimo. Eu acho, tá? Na minha opinião, você está certo. Faz parte do direito de todo o trâmite. Porém, cara, eu acho que é uma coisa muito pequena pra esse momento. Eu não estou relativizando, né? Mas não tô comparando com nada. Mas pra mim, eu prefiro dar 24.200 reais do que pagar 30 mil numa moto pra ganhar um manualzinho. Cada um, cada um, né? Tá, agora vamos chegar a um ponto que você, eu tenho certeza que você vai refletir junto comigo. Talvez você não tenha pensado, e agora eu sei que você vai pensar da minha forma de pensar, porque você pensa assim. Mas talvez nesse momento você não tenha se atentado. Vamos pensar um trabalhador. O cara que, como o Elias, juntou dinheiro, difícil, foi lá, fez o financiamento, tem a dívida do financiamento, tem a dívida lá do seguro, porque tem que pagar seguro, financiamento, combustível, e ainda tem que pagar as revisões. Ele tem que fazer esse cálculo, ele tem que entender quais são os itens a serem trocados, qual a periodicidade da revisão, ele não sabe. Então, pra isso que serve o manual. Não é simplesmente pra dizer, eu tenho um manual. Mas é pra você entender quais são os termos da garantia, quais são os termos das revisões, quais são os itens trocados, quanto eu vou gastar até lá. Tudo bem, eles botaram lá um plano de preço até os 30 mil. Eu bato palma, porque realmente é imbatível. Mas são 4 em 4 meses. É muito baixo esse intervalo de troca. É muito baixo e injustificado, porque o motor, com óleo lá dentro do motor, ele dura 6 meses. Ou a quilometragem. Então não tem porquê. Eles tiraram isso da cabeça deles, ou porque lá na Índia é, e aqui no Brasil é diferente. Aqui é Brasil, como diz o Toretto. Então, pra isso que serve o manual, pra isso que serve o termo de garantia, pra normatizar tudo, deixar tudo normatizado. Ó, tem aqui, ó, esse aqui é o período de troca, esses são os itens trocados, a garantia, você tá na garantia até aqui, ó. E aí eles botam lá num papel sulfite, dizendo assim, ó, não está contemplado nesse preço aqui, se você estiver usando, fizer uso severo da motocicleta, o que é uso severo? Eu tô sendo chato, porque eu sou um legalista, cara. Eu quero tudo certo, porque eu vou comprar a moto, agora pensa comigo, Ricardo. Eu tenho certeza que caiu a ficha lá pra você na hora, e eu não vejo problema nenhum de você não ter lembrado disso, porque isso acontece comigo também. Mas vamos pensar no Elias, que é o exemplo que a gente tá colocando aqui. Que com toda dificuldade foi lá, financiou a moto, dificuldade foi lá, pagou o seguro, tem que pagar seguro, tem que pagar a moto, tem que pagar combustível, ainda tem que pagar as revisões, mas não sabe o que vai ser trocado, ele não tem noção do quanto ele vai gastar. Então, assim, é diferente, sabe? Tem que ter essa clareza, que a Badiagem, ela não veio com clareza aqui no Brasil. Perfeito, concordo plenamente. Uma coisa que aí, nós teremos que ver o seguinte, se no momento que tiver a primeira moto pra fazer a sua primeira revisão, porque até agora nenhuma rodou os mil quilômetros, a gente sabe pra poder voltar pra concessionária pra fazer, nesse momento tem a obrigação, sim, de se ter um manual lá, explicando tudo pra pessoa, concordo plenamente. Mas não chegou nenhuma até agora. Agora, nesse momento, eu não vejo problema algum, eu não tô indo pra revisão nem nada, eu concordo que tem que ter essa parte, tanto é que eu fiz um vídeo criticando a Roy Winf, de falar nisso, a Roy Winf que você tá falando de manual, o manual da Meteor só chegou pros proprietários meses depois, Chico. Verdade, 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 verdade. Mas o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Lá ele, lá ele. Não é verdade. O manual da Roy de Campinas chegou meses depois, o manual da Suracaba que eu peguei a moto, não tinha também, e você não teve essa indignação. Então nós temos que ver aqui que é o seguinte, dentro desse patamar que você colocou, tá perfeito, tá perfeito. Eu bati na Roy recentemente no vídeo meu, porque no manual dizia lá que tinha que lubrificar as partes da moto, e tinha a concessionária cobrando. Quem disse que a Bajar não vai dizer que tem que pagar pra lubrificar, assim que tá no manual? Acorda plenamente. Entendeu? Tá certo? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. saudade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto